Olha, ontem nós mostramos aqui uma operação da Polícia Federal do Paraná que investiga a prática de tráfico internacional de armas de fogo e acessórios. Aqui no estado, as equipes da PF cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência na Zona Sul aqui da capital. Hoje, a nossa equipe conversou com a defesa do advogado que teve as buscas realizadas em seu apartamento. A defesa do advogado diz que a compra de um acessório para uso de tiro esportivo, realizado através da internet há dois anos, trouxe a investigação da Polícia Federal a Sergipe. Nessa quarta-feira, os agentes federais cumpriram um mandado de busca e apreensão no apartamento do advogado na Zona Sul de Aracaju. A ação fez parte de uma operação realizada em vários estados. O advogado ontem, alvo dessa operação, nunca importou uma arma. nunca fez qualquer tipo de crime do tráfico ilegal de arma de fogo. Ele apenas intermediou uma aquisição de um acessório desportivo para o pai. Acessório esse que o pai não gostou e devolveu. Tudo isso foi feito de forma clara, de boa fé. O pai tem toda a relação de conversas trocadas com o vendedor. Ele fala sobre a atuação dos agentes federais e deixa claro que o cliente não foi indiciado e comprovou através de documentos que não tem nenhuma ligação com o tráfico de armas. Ele prestou os esclarecimentos como declarante. Ele não foi na condição de indiciado. Acredito eu, não seria da minha alçada, mas acredito eu que não há nenhum tipo penal que vá incluí-lo no indiciamento desse inquérito e tampouco como alvo de uma ação penal futura. Ele vai mais estar como testemunha porque ele teve esse contato. Agora a defesa trabalha para recuperar os bens apreendidos durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, um computador e um celular. E principalmente para limpar a imagem do advogado sergipano. Para ele, além da imagem dele, claro, né, que essa situação ser associada a esse grupo de pessoas que estavam fazendo isso, né, hoje o que também mais prejudica ele é essa ausência de acesso às suas ferramentas de trabalho. E ali estão todo o conteúdo, todo o conteúdo intelectual e que está, sim, sendo extremamente prejudicial a ele para dar continuidade no trabalho. A Operação Mercado das Armas foi deflagrada pela Polícia Federal do Paraná em oito estados e investiga a prática de tráfico internacional de armas de fogo e acessórios. No total, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva no município de Brumadinho, em Minas Gerais.